Pontos de excelência recebidos, pressione e acesse habilidades para ver o quadro. Então, quando a gente vai para o nível 50, a gente tem novas habilidades. Deixa eu ver aqui. Tem um ponto disponível. Ah, tem que começar pelo centro, né? Nódulo inicial de excelência. Mais 5 de força. E sombrosa da despedida é concluída. Tá. Ou mais 5 de determinação. Ah, aqui também é 5 de força? Tá. Isso aqui é o quê? Recompensa desbloqueada. Deixa eu ver aqui. Nódulo de portão. Permitem anexar quadros de excelência adicionais. Tá. Bom. Mas eu posso... Caramba! 800 de vida máxima, 100 de armadura. Nódulo raro. Ah, tá. Eu começo do meio, não. Eu começo de baixo e vou subindo, né? Tá bom. Entendi. Vamos lá. Tem missão secundária aqui, ó. Essa daqui? Segredos enterrados. Eu vou botar o negócio aqui, ó. Eu vou botar o negócio aqui e vamos viajar pra ficar mais próximo. E se eu não me engano, essas missões aqui ainda são do Ato 1. Só que eu quero fazer um do Ato 4, que é o favor de Donan, que é pra eu poder liberar o cavalo. Deixa eu só verificar aqui. Segredos enterrados é do Ato 2, mas eu não tenho mais nenhum Ato 1 pra fazer. Tem várias secundárias aqui, ó. É necessário conquistar a fortaleza primeiro. Isso aqui é nível 52. Que eu não vou fazer agora não. É o ganho e mais 5 de força, né? De habilidade. Nada muito... Eu não vou fazer muito assombroso de bom, não. Isso aqui eu quebro? Volte para Donan. Ah! Pô, bem que ele podia liberar a missão, né? A favor de Donan. Não tenho fúria suficiente. É, agora quando eu dou o Redemoinho, ele chamou o Ancestral também. Só que parece que esse Ancestral é meio maluco. Ó, tem uma secundária aqui, eu vou só ler. E vou deixar ela registrada. Uma das primeiras obras escritas de meus ancestrais druidas. Tudo destruído. A vida selvagem dos campos Gautimar entrou em frenesi ressalvação. recentemente. Começaram a quebrar ou mesmo comer nossas tabuletas rúnicas. Não culpo às criaturas. Mas precisamos preservar nossa história. Certamente você compreende o valor disso. Por favor, recupere o que puder. Tá, já tá registrado. Não quer dizer o que eu tenho que fazer agora. Eu vou fazer depois. Eu não vou pegar esses itens sem ser encantado não. Porque não me vale de nada, né? O que é isso? O paladão do clã sangrento. Ah, é o forte, né? Eu tenho que invadir. Não seja por isso. Vamos quebrar o xamã primeiro. Porque o xamã, ele vai reviver os outros. E tem mais um aqui que é a casca grossa. Vamos lá. Quando estoura, você tem que sair, né? Estoura o outro ali. O negócio é não ficar no meio, né? É, eu não estou querendo esse volte para a dona. Eu estou querendo fazer a missão low. Tem o golpe de sorte, né? Delixir fraco de resistência a dano de sombra, tá? Eu não usei até agora nenhum desses delixires, né? Eu não sei se vale a pena também. Aqui tem um negócio para subir. Antes de eu ir, né? Vou dar uma olhadinha por aqui. Ué, não tem nada. Só deu para quebrar uns negócios ali. Preciso de tempo. Bloqueado. Terei que encontrar outra maneira de entrar. É, mas não é que vai encontrar outra maneira, né? Eu tenho que quebrar esses caras aqui. Tá, por ali eu já sei que não é. Não tem como quebrar esse altar. Deve ter uma entrada por aqui. Não. Só estou ouvindo os gritos. Ah, é por trás, né? Agora eu entendi. É, mas por aqui ele não passa. Estou ouvindo os gritos. Tem gente sendo torturada por aqui, hein? Será que a entrada é por ali, mas... Não tem lugar para... Procure sobreviventes no forte. Ah, tem que ir aonde eu não fui ainda. Tá bom. É exatamente ali onde está o... O círculo dourado. Deixa eu ver o que tem aqui. Nada. Pegadinha. Eu vou, mas antes eu quero ver o que tem por aqui. Aqui é só um outro jeito de sair. Barricada, vamos quebrar. Comandante, onde está a Donan? A mulher com chifres? Ah, fera. Nada poderia deter-nos. Não o nosso aço. Não as nossas orações. Escute-me. Preciso entrar, Donan. Onde ele está? Em algum lugar lá dentro. Pode muito bem ter morrido como os outros. A luz abandonou este lugar. Abandonou, mas chegou de novo. Agora está tranquilo. Entre nas ruínas de Eldarine. Segredos enterrados, finalizados. Missão concluída. A nova é em ruínas. Não o nosso aço. Comandante. Não o nosso aço. Certificação. Obrigado.